Walter Xavier montando o Aragunapolo se apresentou mais ou menos no segundo ou terceiro rodízio na categoria aberta que é o profissional no parque que bebe parque show como eu avisei em um vídeo aí do canal que ele ia correr no que bebe parque show campeonato PEPB e galera, ele colocou o primeiro boi é uma explosão sensacional comparada a da Arena Jump da Arena Jump ele não estava 100% ainda como ele ficou mais de 3 anos parado sem correr vaquejada ele estava um pouco duro ainda né galera como qualquer cavalo fica quando fica muito tempo parado e voltou os treinos, já voltou na vaquejada profissional e já comparado galera, ele está com explosão, muita explosão nas faixas ele botou o primeiro, o segundo e o terceiro mas infelizmente no quarto boi, o boi era ligeiro demais o esteira ficou para trás e o boi bolou para fora passou mais de 50%, mais ou menos 80% e o Bruno Silva montando esse cavalo amarelo que passou a foto anterior montando o tweets rojo que é o Bruno Silva é o novo camisa 10 do grupo Pimentel que ontem foi anunciado que ia representar o grupo Pimentel e já começou com tudo montando o tweets rojo que é um ótimo filho do Eternale rojo que o Ailton Trajante já correu vários vaqueiros sensacionais e já colocou os 4 bois no meio da faixa então galera, ele já voltou dando show no grupo Pimentel, no tweets rojo o Zé Barreto fez uma bela campanha montando o pequenino do coração gigante o Ryan Pressure Fit conhecido como alta pressão porque é um cavalo muito abridor nas faixas vem empareado no boi com uma força enorme quando chega na faixa o boi não tem chance não os 4 bois que caiu no meio da faixa fez o geral de 4 bois Zé Barreto montando o Ryan Pressure Fit Garanhão, filho do Trionfit e na esteira, o Sérgio Nunes seu pai, montando o grande cavalo de esteira Tordilho, Zorro Atler então galera, esses 3 vaqueiros já estão com a corcinha batida por enquanto já foi mais de 8 gerais na categoria aberta e prepare para sair vídeo do Jack Holland ele é a 50 sem a correr fiquem com Deus e aí e aí e aí